em Manaus. Papo quente com doutora Magda Gassi. Hum, papo quente. É isso mesmo, quarta-feira você já sabe, é dia ou melhor, é noite de papo quente com ela, doutora Magda Gassi, a nossa sexóloga, respondendo a sua pergunta, quer mandar seu comentário, sua pergunta? São dois os canais, um deles é o e-mail, na noite online, arroba gmail ponto com, a gente até prefere esse, na noite online arroba gmail ponto com, ou pelo facebook ponto com barra na noite com você, facebook ponto com barra na noite com você, manda por inbox, por favor, doutora Magda, boa noite, tudo bem querida? Boa noite Tiago, nessa noite gelada não? Hoje tá bom pra enhanhar, né? É, hoje tá bom. Com dois edredons, aquela coisa toda, um vinho. É verdade, um aconchego, um carinho. Depois sai do cobertor pra tomar um banho, é difícil. Ah, que banho o quê, né? Dormi veladão. Amanhã, amanhã toma banho. É verdade. Vamos lá, vamos lá, doutora, tem uma pergunta e um comentário, pode ser? Pode. Muito boa noite, doutora, adorei a participação da semana passada, levei minha esposa para um final de semana diferente e de fato, às vezes a solução depende apenas de boa vontade e um pouco de criatividade, legal, né? Olha, que coisa boa, tá vendo como a coisa funciona? Quando a gente quer, a gente tenta, a gente se dispõe e a gente experimenta. É, a doutora Magda aqui esteve falando sobre terapia de casais, né? Importância de um relacionamento criativo, de um relacionamento que se reinvente de maneira contínua e parece que deu resultado aqui pro ouvinte, a patroa ficou feliz, ele ficou feliz também, né? E a gente fica feliz quando tem esse retorno do ouvinte, né? É claro, a gente até comentado sobre isso e doutora, eh passar um final de semana, pouco tempo que seja, deixar as crianças com a com a sogra ou com a mãe, né? Com a avó no caso ali das crianças, isso é fundamental, pelo menos uma vez por semestre que seja, né? Se tentassem um pouquinho menos do que isso, seria melhor, viu Tiago? Se pudesse fazer uma vez por semana ou a cada quinze dias ou assim, uma vez por mês, que uma vez por mês, como se fosse o dia do pagamento, né? A pessoa tirasse um tempo, o casal tirasse um tempo pros dois fazerem assim, coisas diferentes, completamente diferentes daquilo que eles fazem no dia a dia. Isso é muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Outra pergunta que chega é a seguinte, doutora Magda, é um homem que tá perguntando, tá? Qual é a posição mais comum de fazer a mulher chegar ao orgasmo? E existe algum meio de retardar a ejaculação? Acho que ele tá indo rápido demais atrás do pote de ouro, viu doutora? É, então, na realidade são duas perguntas que ele tá fazendo, né? É. A primeira, é, quando a gente fala de posições, a gente fala de pessoas, cada pessoa sente mais prazer, cada mulher sente mais prazer numa determinada posição que é mais favorável pra ela, que ela se sente mais confortável, que ela sente mais excitada, que ela sente mais prazer, mais estimulada, então não tem uma regra básica. Porém, dentro das pesquisas, das coisas que se respondem, das mulheres que dizem, uma grande parte das mulheres gosta mais quando, na posição que elas estão por cima, ok? Então, é uma, é uma fala de preferência das mulheres, mas isso não significa que essa seja a posição de melhor prazer pra mulher. Pra, pra maioria, assim, ou não maioria, né? Mas aqui. Uma grande parte. É o homem deitado e a mulher em cima. Isso, porque ela controla o prazer dela, ela controla o movimento, ela controla uma série de coisas e, eh, refere que é uma, as mãos ficam mais soltas e etc e tal. Mas, eh, eh, é uma preferência, eh, de uma grande parte das mulheres. Tá certo, tem um estudo assim, as brasileiras gostam mais disso, as japonesas mais daquilo, existe isso? Não, que eu conheça, não. Entendi. Em relação a posições que eu conheça, não. Eh, existe, eh, o que a gente chama de, quando as mulheres respondem as questões, principalmente, em relação a essa questão dela estar no controle do prazer, do movimento, da quantidade de movimento, da velocidade de movimento. Então, e também, eh, dela conseguir, eh, se sentir mais, né? Com certeza. E doutora, a segunda pergunta dele foi sobre controlar a ejaculação, é um problema, hein? Principalmente pros mais novos, né? Isso, ejaculação rápida é uma questão de disfunção sexual que atinge em torno de quase trinta por cento dos homens. Então, é um grande, um grande número de homens tem, eh, passam por essa situação de ter ejaculação rápida, ou ejaculação precoce, como é mais conhecida, né? Eh, a ejaculação precoce, ela pode ser de fundo emocional ou uma coisa comportamental, tá? Eh, existem técnicas que em si, que a gente ensina pra que exercícios que os homens fazem em casa pra ir melhorando e retardando essa ejaculação. Por exemplo, tá chegando na hora H, lembra da Dilma, aí já dá, já dá uma freada. Aí ele vai, ele vai ficar com impotência, né? Vai ficar com disfunção erétil, aí vai complicar a coisa, né? Então, na realidade, na hora do, do, do vamos ver, a última coisa que a gente orienta é pra que pense em alguma coisa negativa, né? Que eu pense, não, não é pra pensar em alguma coisa ruim, nem em morte, nem em Dilma, política e futebol e nada, né? Mas, é, existe sim, existe um acompanhamento, eu oriento o ouvinte pra que ele procure um urologista, um terapeuta sexual, eh, que ele vá procurar porque essa, não é muito complicado de resolver essa questão. Tá certo, então, tem tratamento, viu, meu querido ouvinte? Fica calmo. Tem tratamento, sim, procura ajuda, às vezes o urologista consegue resolver isso daí, senão vai ter que ir pra terapia mesmo, vai ter que ver essa parte comportamental. E outra coisa, né? Que deixe bem claro pra ele, antes de ejacular de maneira precoce do que não conseguir nem armar a barraca, né Luizinho? Ah, insinuando alguma coisa, Tiago? A carapuça se serviu, não sei, viu? Doutora Magda, um beijo pra você, adorei mais uma vez, tá? Um beijo pra vocês também. Valeu, essa foi a doutora Magda Gás e a nossa sexóloga do Na Noite Ipanema, sempre de quarta-feira respondendo a sua pergunta, quem sabe a sua pergunta a gente não lê ao vivo? Manda pra cá, na noite online, arroba gmail ou facebook.com barra na noite com você, mas manda inbox, manda inbox, vamos de música.